Vitória, tu reinarás Vitória, tu reinarás Vocês conhecem essa também? Então vamos fazer bem bonito, vai lá Vitória, tu reinarás Vitória, tu reinarás Felipe, as velhinhas sempre cantam arrastada Isso nunca vão conseguir tirar delas, nunca A vida inteira elas vão cantar assim, parecendo indo pro velório, arrastada Vai ser sempre assim É uma coisa que não tem jeito, vocês não conseguem cantar Sempre arrastada, parecendo que tá carregando um defunto, ó Vai lá e pra cá Gente, é um pouquinho mais depressa Vitória, tu reinarás Ó cruz, tu nos salvarás De novo, vocês Vitória, tu reinarás Ó cruz, tu nos salvarás Vocês